Você tá vendo aí o hype que está na DogGallToTheMoon, por quê? Porque é a primeira meme aí da rede Bitcoin. E na minha opinião, essa vai ser a levada do mercado para o próximo ciclo, tá? Memes na rede BTC. Cara, isso vai bombar muito e com certeza muitos vão pegar carona com a DogGallToTheMoon. E nesse vídeo eu vou falar de novo, já trouxe um vídeo falando, mas vou falar de novo de uma meme que está em pré-venda que fez a junção perfeita, a junção da Dogecoin com o Bitcoin. Imagina você ter pego a Dogecoin lá no iniciozinho dela, cara. Quando ela nasceu, quem entrou fez uma valorização aí, ó, tremenda, tá legal? E muito mais que isso, né? Porque em 2021 ela bombou aí sua auto-história. Então imagina quem pegou no iniciozinho o tanto de lucro que fez. Imagina quem conseguiu pegar a DogGallToTheMoon no início, tá? E temos uma nova oportunidade, na minha opinião, que é com a BitDoge, que é uma meme da rede Bitcoin que na minha visão vai bombar para o próximo ciclo, lançamento no final desse ano. Então bora falar um pouco dela aqui nesse vídeo. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela do meu computador para a gente continuar falando dessa meme aí da rede BTC, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo? Clica nele e se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal. Sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho, likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Bora para a tela do meu computador para a gente falar sobre a BitDoge. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre ela, trazendo esse projeto há uns 10 dias atrás mais ou menos, tá bom? Aqui na minha opinião pode ser o próximo hype aí no mercado de alta, que são os memes da rede BTC. Então depois você assiste porque aqui tem todos os detalhes dessa meme, tá legal? Falando de tudo, da pré-venda, né? Até o CoinMarketCap fez aí um post, uma matéria sobre esse projeto, tá? Então depois você dá uma olhada aqui, ó, para você ficar por dentro de tudo nesse vídeo, beleza? E voltando aqui para o site da BitDoge, é a junção, é o meme com a junção do Bitcoin com a Dogecoin, tá? Imagina, né? Conforme eu falei, quem pegou a Dogecoin no iniciozinho se deu muito bem, né? Dog igual to the moon aí, hypadíssimo, tá legal? E listado, né? Já em grandes exchanges, tá? E é esse lance que, na minha opinião, vai ser o hype, tá? Memes na rede BTC, tá bom? Para mim vai ser a próxima leva do mercado aí, o próximo hype vai ser os memes aí da rede BTC, tá? E a BitDoge, ela vem com esse projeto de ser aí um meme na rede BTC, mas não somente um meme. É um meme aí com utilidade, tá legal? Vai ter o jogo Play to Earn, vai ter Stake, vai ter várias coisas legais, NFT, tá bom? Tudo isso a equipe está prometendo, agora a gente tem que ver se vai ser cumprido, tá? Vou trazer para português o projeto de fora, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Lembrando que não se trata de nenhuma indicação de compra, tá? Apenas te apresentando o projeto, trazendo aqui novidades, tirando dúvidas para você fazer o quê? As suas próprias análises, gerenciar o seu risco e ver se vale a pena para você ou não, tá? Modalidade de pré-venda é uma modalidade de alto risco, pode dar bom porque a gente está entrando antes de ser lançado no mercado, antes de lançar em exchange, mas também pode não dar em nada. Às vezes pode lançar e dar ruim, né? Despejar, pode de repente nem lançar, tá? Então tudo pode acontecer nesse mercado, então faça suas análises, vê se vale a pena para você ou não, entenda os riscos do mercado e sempre entre com aquela grana que está tranquilo para você entrar, caso você queira, beleza? Uma coisa interessante desse projeto que saiu a auditoria aqui, ó, da Verify, tá? Uma auditoria que ajuda a gente a ter uma confiabilidade a mais no projeto, tá? Então está tudo direitinho aqui, ó, o nome do projeto, né, feito pela auditoria, a sigla do TOC é BDOGE, tá legal? O endereço aqui, né, do TOC, o contrato, tudo direitinho, site, né, está tudo aqui bonitinho, essa aqui é a logo, ó, é a logo da DOGE com uma faixa aqui do Bitcoin, né, que é essa junção do BitDOGE, tá bom? Então saiu aí, né, essa auditoria que ajuda um pouco mais aí na segurança do projeto, tá? Isso é muito bom quando tem auditorias, né, então está aqui tudo bonitinho, beleza? Voltando aqui para o site do projeto, tem aqui uma historinha, né, bem interessante, onde teve essa reunião secreta, né, sempre tem, meme sempre tem essas historinhas, né, uma reunião secreta aí com o Elon Musk, que foi o cara que deu um up aí na DOGE, né, quando ele tweetava sobre a DOGE, a DOGE valorizava horrores, e o Satoshi Nakamoto, que é essa figura lendária, né, ninguém sabe quem é exatamente, que é o criador do Bitcoin, tá? Então teve essa reunião secreta dos dois, se juntaram e criaram aí a BitDOGE, tá legal? Bem interessante aqui, né, esse quadrinho, um site muito bem feito, tá? Esse quadrinho aqui bem interessante sobre essa pré-venda, tá legal? E aí juntou, né, os dois aqui e criaram a BitDOGE, tá legal? Esse é o meme, beleza? Aqui você tem mais detalhes sobre a meme, eu recomendo você assistir o outro vídeo que eu fiz, tá? Tá aqui, ó, vai ter stake em breve, tá bom? Vai ter aqui um jogo play to earn, jogue para ganhar, pô, jogo play to earn de uma meme coin da rede BTC, cara, isso vai rypar muito se a equipe cumprir com o combinado, né? Isso aí tem esse detalhe, tá bom? Bate-papo aqui também com inteligência artificial, tá? Vai ter essa interação também, e usando o token de utilidade, muito interessante isso daqui que eles querem fazer, beleza? Tá aqui, ó, BitDOGE é construído em Bitcoin, isso que para mim vai ser o hype feito na rede BTC, tá? Aqui, mais detalhes aqui embaixo sobre o roteiro do projeto, tá bom? Olha só, estamos na fase aí, aqui a primeira fase de lançamento, né, do projeto exatamente assim, projeto feito, né, auditoria do contrato, ative e promova nossos canais, lançamos nossa primeira campanha de marketing, aí vem a fase 2 aqui, ó, implementar um sistema de recompensas, vai ter NFTs aqui também, ó, com o tema do BitDOGE, tá? Bem, deve ficar bem bonito esses NFTs, né? E inteligência artificial também, né, precisa entrar aí na festa dos memes, tá? Depois, terceira fase, listagem, index e sex, que está prevista para o final do ano, tá bom? Não tem data ainda definida, tá? Eles vão esperar aí o que vai rolar da pré-venda, que está rolando fases da pré-venda, a cada fase vai ficando mais caro o token, e aí, no final do ano, né, no último trimestre do ano, vai ser o lançamento, eles vão definir uma data, vai ser ali entre outubro, né, novembro, por aí, creio eu, tá? Eles vão definir uma data ainda, tem que ficar de olho na comunidade do projeto, tá bom? Então vai ter aqui na listagem, o jogo vai ser lançado, joga para ganhar, aumento de marketing, e aqui o lançamento completo dos jogos Play to World, né, recompensa de comunidade, quanto mais lugares encontrar 22, melhor, então, é isso, vai ter várias listagens também, é o que estão prometendo. Aqui eu estou aqui no meio do projeto, tá? Toda a divisão, né, de pré-venda, a destinação para marketing, né, eu achei interessante, é 25% destinado para marketing, isso é muito bom, tá? Projetos precisam de marketing para poder eles continuar crescendo, tá bom? E aqui mais uma historinha aqui, né, dos dois, Elon Musk e Satoshi Nakamoto. Tá aqui, ó, a equipe, né, geralmente, a maioria dos meme tokens, a equipe não mostra a cara, tá? Muito difícil, isso aí já é normal no mercado, tá bom? E tá aqui, ó, né, a equipe, eles estão colocando aqui o Elon Musk, o cachorro aí, e o Satoshi Nakamoto, tá? Já foi mencionado aqui, ó, em grandes portais, tá? O próprio CoinMarketCap tem aqui uma matéria, né, eu já mostrei no outro vídeo, falando sobre a BitDoge, tá? Isso é muito grande, tá? O CoinMarketCap trazendo uma matéria, falando de um projeto, é algo grande, tá bom? Tá aqui outros portais falando aqui, ó, sobre a BitDoge, tá legal? Perguntas frequentes, também você pode tirar suas dúvidas aqui, então tudo tá no site, bem detalhado, tá? Aqui tem dois contratos, na rede Solana e na rede BNB, né, são os dois contratos que tem do token, você pode adicionar na sua carteira, tá? Dependendo de como que você vai comprar o token, tá bom? E vai ter um TGE também, né, o token é ICO, então os tokens ficam no site, tá? Depois que terminar a pré-venda, que eles vão decidir a quantidade que vai ser liberada aos poucos aí, para quem comprou, tá? E tá aqui o e-mail, você pode mandar dúvida, né? Recomendo você seguir aí o Twitter do projeto para ficar por dentro. E está aqui no Twitter, ó, já arrecadou mais de 500 mil essa fase da pré-venda, parece que está na sétima fase, se eu não me engano, tá? Já arrecadou mais de 500 mil dólares, tá bom? E o Telegram sempre recomendo você acompanhar para ficar por dentro de tudo, sempre rola sorteio, tá vendo? Rola sorteio aí de 500 dólares, rolou para 10 vencedores, então sempre entra aqui para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui dentro da comunidade. É em inglês, tá? Não tem comunidade BR, eu consigo traduzir aqui porque eu uso o Telegram Premium, então dá um jeito de traduzir aí para você poder acompanhar, tá? Então está tudo aqui direitinho, tira suas dúvidas aqui para poder ir acompanhando o desenvolvimento do projeto, beleza? Voltando aqui para o site para você comprar o token, eu fiz um vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu ensinei a comprar na prática, tá bom? Mas é muito simples, no próprio site do projeto, o link vai estar abaixo aí, eu vou deixar para você. Clicando no próprio site do projeto, você conecta sua carteira, deixa eu botar para inglês novamente aqui para não dar nenhum bug, né? Você conecta sua carteira aqui no próprio site do projeto, tá? Falta 13 horas para poder terminar essa etapa da pré-venda e aí vai para outra e aí o token aumenta o valor, a cada fase vai aumentando o valor, beleza? Deixa eu botar aqui um SDT só para a gente ter noção, o mínimo de compra é 118 dólares, tá? Então menos que de 118 dólares não dá para você comprar. Então já é uma pré-venda ali que já dá uma peneirada na galera, né? Não é qualquer um que vai conseguir entrar somente acima de 118 dólares e eu sempre falo para entrar com aquilo que você aceita perder porque pré-venda é de alto risco, tá? Então eu comprei naquela fase 150 dólares, né? E aí eu tenho aqui, nesse momento daria essa quantidade de BitDoge aqui, beleza? Eu consigo ver os tokens que eu comprei aqui em transação, na história de transação, tá vendo? Eu comprei 150 dólares, foi o que eu destinei para essa pré-venda, tá? E eu comprei essa quantidade de tokens aqui, você vê que eu comprei 74 milhões de tokens, se eu não me engano, tá? E agora, nessa fase agora, sem 150 dólares eu compraria 50 milhões. Então assim, a cada fase vai aumentando o valor e você vai comprando menos tokens. Então se você gostou do projeto, você tem que entrar, comprar o mais rápido possível para poder você comprar mais barato, digamos assim, tá? Mas conforme eu sempre falo, faça as suas análises, tá bom? Você pode comprar aqui na pré-venda com BNB, aliás, na rede BNB, pela rede Solana, Ethereum ou outras redes que tem aqui, tá bom? Token, ó, Polygon, várias redes, ou seja, tem várias redes que você pode comprar o token, muito interessante isso, tá? Se for na rede BNB, por exemplo, ó, você pode vir aqui e escolhe se você quer comprar com BNB, com USDT, USDC, você pode escolher a moeda que você tiver na sua carteira e aí você... Ah, eu tenho um BNB na carteira. Você vem aqui, coloca a quantidade de BNB, tem que ser acima de 118 dólares e aí você faz a compra, tá? Recomendo você assistir esse vídeo aqui que eu compro na prática, tá bom? Por quê? Porque você vai clicar para poder autorizar primeiro a sua carteira e aí depois sua carteira, quando autorizar a compra, você vai clicar de novo para efetuar a compra de vez, tá? Sempre olha aqui, ó, em transação histórica para ver se realmente foi comprado aí, né? Se realmente você fez a compra, tá bom? Porque tem que, primeiramente, né, confirmar na carteira e depois aceitar ali a compra para confirmar. E aí depois confirmar, ó, os tokens ficam aqui no site, tá vendo? Tá aqui, ó, tem que aguardar terminar a pré-venda. A gente não tem acesso aos tokens agora e aí vai liberar para a gente, né, para a nossa carteira. E vamos ver, né, acompanhar aqui a comunidade para ver como que vai ser o lançamento e quais exchanges e tudo mais lá para o final do ano, tá? Então, assim, é projeto para final do ano, mas passa rápido, né? Os meses estão passando rápido e é isso, beleza? Então, tá aí mostrado para você qualquer novidade sobre a BitDoges. Eu vou trazer aqui para você no canal, tá? Faça suas análises, gerenci, se eu vejo se vale a pena para você ou não. Pode ser um próximo hype aí das memes na rede BTC, a BitDoges. O nome já ficou top, né? Já tem tudo para hypar só pelo nome. Agora vamos ver se a equipe aí vai continuar fazendo o trabalho que está fazendo e levar esse projeto aí às alturas, beleza? Likezão no vídeo para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, compartilhe o vídeo o máximo possível. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.